Você não tá entendendo não, cara, eu tenho uma ciência pra você botar seus galos pra brigar. Aqui eu tenho galo bom, aqui eu tenho galo, meu amigo, olha, inclusive eu tô passando até um franguinho meu agora, iniciante, nas luvas. Aí, meu galo, aí, meu galo, aí, meu galo. Isso é só um recadinho, que aqui no Inventurosa tem galo bom, viu? E você entrar aqui é faca de melancia, você tem que pegar seus galos, deitar os ovos, num tatu canasta, pra nascer com força nos pés. Porque eu tenho um galo aqui, o nome dele é metreiradura. Esse galo meu tá derrubando um tambor de zinco nas luvas, bota a foto num galo, porque galo não briga com ele mais não. Tô treinando ele no tambor de zinco. Tá entendendo? Tchau e obrigado. Você não tá entendendo não.